Oi pessoal, aqui no Supera eu pego pontos quando fazer as notividades. Eu troquei meus pontos para esse jogo. Vamos ver como brincar esse jogo. Nesse jogo, alguém esqueceu de fechar as aulas do zoológico. Durante a noite, os bichos se espalharam por toda a parte. Diante dessa enorme confusão, os guardas vão precisar da sua ajuda para restabelecer a ordem no par. Tem 22 cartas de troféus, 4 guardas, 1 regra do jogo, 1 dado, 2 carros e 22 cartas de animais. Comece o jogo pela entrada do zoológico. Cada guarda tem a missão de devolver os animais para seu lugar de origem. Cada animal resgatado vale um troféu. O jogador com o maior número de troféus ganha o jogo. Você, você começa. Seis, um, 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 dois, três, quatro, cinco, seis. Vou pegar essa. É o meu marinho. Você vai ter que vir aqui. Vem aqui. Agora eu. O que é você? Três. Um, dois, três. O crocodilo. Não está certo. Então esse é meu. Agora você. Três. Três. Um, dois, três. Aqui. Aqui. Agora eu. Nascendo. Blá, blá, blá. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom. Agora você. Cinco. Cinco, cinco, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom. Tá bom. Um. Um. Agora você. Um. Dois. Dois. Um, dois. Aqui. Cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco. Agora você. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora um. Eu pego o carro. Um, dois, três. Tá bom. Agora você. Três. Não. Um, dois, três. Aqui. Tá bom. Ô gente. Quando eu pegar o carro. Por exemplo. Eu joguei. Foi um. O bloco de um é dois. Então nós temos que fazer dois. Entenderam? Vamos continuar. Quatro. O dobro dele é oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora você. Dois. Um, dois. E ele é o meu carro. Cinco. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então. Dez. Fone. Não. Um. Aqui. Não. Cinco. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Cinco. Não. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Quatro. O que você é? Três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não. Não. Pessoal. Agora eu quero te falar uma coisa. Se você pegou um animal, por exemplo, eu peguei um canguru. Você vai ter que virar até chegar no lugar dele que é aqui. Agora eu estou aqui. Vou ter que virar assim. Eu vou ter que virar até aqui. Tá bom? Vamos continuar. Cinco. Cinco. Vai, Hazzuna. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou ter que virar até ficar. Vou ter que virar. Vai, Hazzuna. Vai, Hazzuna. Um, dois. Aqui. Vai, Hazzuna. Agora... 2, 4 1, 2, 3, 4 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6 Tá bom, gente, agora é a minha vez Foi 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu estou aqui Quando eu cheguei no Canguru Eu pego minha carta Coloco aqui E a que estava aqui Coloco no lugar que estava o Canguru Vamos E eu ganho um troféu Agora você Vai 5 1, 2, 3, 4, 5 Aqui Tá bom Pessoal, vocês vão ter que ficar brincando Para ficar abrindo as cartas Para ganhar todos os troféus Para acabar o jogo E quem ganha mais troféus Vai ganhar o jogo de hoje Esse foi nosso jogo para hoje Se vocês gostam mais de jogos Não esquecem de se inscrever no canal Fazer um like E te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti